Gente, Davi acaba de ir pro médico Isabela e Marques ficam muito preocupados com ele Isabela fala, Davi, você tem que contar tudo pro médico Não fica calado não Fala tudo que você tá sentindo pro médico Não vai ficar sentindo essas dores aí E depois passar mal aí e acontecer uma coisa pior Eu falei, né, gente? Vem aqui no médico Porque a pessoa ficar sem conseguir comer Desmurecido numa cama É perigoso Muito perigoso Principalmente dengue, né? Deus me livre Que Deus abençoe esse menino E ele volta em paz É, eu ouço, gente Deus me livre Principalmente esse Rio de Janeiro assim, né? Tudo aberto ali, mato Eu tô preocupado também aqui Que eu tô no meio do mato também Eu tô sempre passando repelente Eu levei umas ferroadas de perna longa ali Que eu fico um pouco meio preocupado Mas vai dar tudo certo Em nome de Jesus vai ser melhor pra ele aí Passar nesse médico e dar certo pra ele voltar aí, né? Pra que nada de ruim aconteça O nosso menino Davi O menino de vó não pode deixar a vovó, não Vamos embora, Davi Saúde, força e oração, gente E se cuidem também, tá, gente? Repelente Tira essas águas dessas plantas velhas E água acumulada Vamos se cuidar, pessoal E vamos lá Tchau